Hey, 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 aham, Morro Mengo, Morro Mengo Hey, dia 25 de novembro, tamo junto Morro Mengo Fortalece o movimento, vem mais quatro elementos Junto nido sem terror, comunidade, M&M Para os que arrastou, o papo é reto, sem maldade Pode chegar quem quiser, diferença que não tem Quem fala demais passa mal, e as criança passa bem Deixa os mais véi passar, apoia, quem tá chegando Minha maior satisfação é ver o Gabriel voando Estilo livre do Maico, o Tiago já falou Prefiro estar na humildade do que querer ser o que eu não sou Nada contra ostentação, mas ela já até matou Pra conquistar mais rápido, o menor já até roubou Vem então, se liga, Nejão, apetite aqui nós tem Só falta condição, presta atenção, ouve bem Essas suas palavras, quer pagar de malandrão Querer ser o pá da quebrada, quantos já vi morrer Quantos já vi matar, quantos já vi sofrer Quantos ainda virá, se é pra matar ou morrer Se é pra perder ou ganhar, entenda que a vida é um jogo E vê se aprenda a jogar Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Se tem disposição, então brota pra tu ver Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Quer pagar de malandrão no M&M e não se cresce Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Se tem disposição, então brota pra tu ver Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Quer pagar de malandrão no morro, o M&M não se cresce Pra Deus o mundo, SP absurdo Ninguém mais dá valor, menos mal informado Sem dó escravizado Acorda, acorda, agora é hora Levanta a cabeça, se livre das drogas O seu destino não é esse Tem duas opções, favela presta atenção Nós temos uma linda jornada Chega de ser taxado Não vem nos rotular, é raiz, sou da favela Se nascemos pra brilhar, não somos melhores E nem pior do que ninguém Respeito aqui é chave, humildade que te mantém Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Se tem disposição, então brota pra tu ver Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Quer pagar de malandrão no M&M e não se cresce Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Se tem disposição, então brota pra tu ver Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Quer pagar de malandrão no morro O M&M e não se cresce E no Flamengo não se cresce Flamengo é nóis, certo? Como comunidade, sucupira, lausane No periado, não se cresce Mandar um salve pros menino que faz um rap É incerto, sempre com a mensagem positiva E é isso, mano Manter o foco aí, sempre abrir a mente aí Da molecada, certo? Que a parada é estudar, certo, irmão? É nóis Tamo junto, fader